Tô chegando no pandan, eu venho louco pra dançar, se segura a mulherada porque o bicho vai pegar O bicho vai pegar a mulherada, você está com mancha no rosto, você está desesperada Meus amores, hoje esse vídeo tá maravilhoso, sabe por quê? Gente, com apenas dois, é isso mesmo, é isso mesmo, dois ingredientes babosa que contém aloe vera, hidrata e tira todas as manchas E o bicarbonato, meu Deus, que não deixa mancha nenhuma ficar no teu rosto Gente, juntando esses dois ingredientes, não há mancha que vai ficar no teu rosto Se você seguir passo a passo, você vai surpreender com o resultado Você gostou desse vídeo, meu amor? Então vem comigo Olá, meus amores, seja muito, 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 muito mais que bem-vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal, meu amor E pra você que tá chegando aí pela primeira vez, já chega dando voadora de like Pra você que me segue também, meu amor, chega dando voadora também de like Que todos sejam muito bem-vindos aqui nesse canal maravilhoso E que hoje a receitinha tá maravilhoso, gente, meus amores E tenho que agradecer, estamos rumos aos 20 mil inscritos 20 mil inscritos, gente, quem diria, né? Nossa, quem corre sempre alcança É isso aí, meu amor E hoje a gente vamos ensinar uma dica maravilhosa Que é pra tirar toda a mancha do rosto Meus amores, enquanto eu vou lendo aqui É, meu amor, enquanto eu vou lendo aqui Vocês vão colocando os dedinhos aí No inscreva-se, no sininho Porque, gente, bicarbonato no rosto com babosa Essa máscara tem o poder de clarear a pele Remover oleosidade e tem efeito rejuvenescedor Ui, quem quer ficar nova pra sempre, hein? E aí, gostosa? Você quer ficar linda, maravilhosa com a pele? Claro! Eu quero, meu amor Então, gente, fora que esse ingrediente vai deixar a sua pele super, super clarinha Vai tirar todas as manchas, ela também vai rejuvenescer Adoro! Meus amores, e tenha fé Antes de aplicar o bicarbonato no seu rosto Faça um teste em uma pequena região Pois algumas pessoas têm sensibilidade a esse ingrediente E pode sentir ardência e a pele fica vermelha Então, o que acontece, meu amor? Se você tem a pele sensível Se você tiver com a pele machucadinha, nem faça Eu espero alçar a primeira Então, você faz um pouquinho É que é assim, entendeu? E aí, vai Depois de uns 5, 10 minutos Você viu que não tem problema Você pode passar à vontade Meus amores, antes que eu esqueça Não vai ao sol Não, sol não Gente do céu Porque a gente tá brincando aqui, né? Brincando Adoro Com bicarbonato Bicarbonato, normalmente, coisa que se brinca Ela mancha a pele Ela tem um, assim, é Se você seguir passo a passo A gente tira mancha mesmo Nesses tempos aí, eu fiz uma receitinha caseira E coloquei Coloquei, comecei a fazer serviço de casa E pá, 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 pá Daqui a pouco, falei Nossa, meu Deus A receitinha caseira Que porri lá, lá vá Quando eu fui no espelho, gente Que a gente nunca passa uma receitinha caseira Que é do rosto, próximo ao cabelo Então, ficou um dedo assim, ó E quando eu vi assim Aqui, tava bem mais claro, gente Bem mais claro do que aqui Ou seja, ela faz efeito mesmo Se tem uma coisa que eu já trouxe aqui no canal, gente Que tira mancha mesmo E essa eu assino embaixo É as receitinhas que eu faço Com a mistura do bicarbonato Então, se você tem melasma Mancha de espinha Qualquer tipo de mancha no rosto, meu amor Desde que seu rosto não esteja machucado Possa passar aí Passa, você vai ficar uns 30 minutos Entendeu? Não é necessário ficar mais E sua mancha vai sair Você pode tá fazendo Isso aqui, se sua mancha for daquela Bem, bem pesada Uma melasma forte Uma mancha de ar muito forte Pode fazer um dia sim Um dia não, tá bom, meu amor? Todos os dias Não, um dia sim, um dia não Bom, eu peguei aqui Ai, já tô cortando Eu nem mostrei pra vocês Ai, Jesus Cortei já a babosa, né, gente Todo mundo sabe Que a babosa você tem que cortar E deixar ela sair Aquela baba amarela Que lá dá alergia Então ela tem que ficar cortadinha Descansando de 15 minutos pra cima A minha já tá cortada E descansando faz tempo A minha já tá até secando Aí você vem Cortou os dois lados Você corta o lado do espinho E aí, poderosas E aí você corta Aqui no meio, gente Ai, não falei pra vocês, né Me segue na rede social TikTok, Instagram Passou aí no começo do vídeo Gente, segue lá Que tá babado Mas ela dá uma força pra negra Gente Você vai fazer isso aqui, ó Aí que eu tô aqui na mesa, ó Com tapurezinho É, ó Você vai fazer o suficiente Pro teu rosto, tá? Pra onde você vai tirar a mancha Agora eu vou fazer assim, ó Ó Tirar a polpa, ó Esse melado aqui, ó Vamos ver se cair aqui Bem dentro do potinho, ó Ó, você vai fazendo assim Ah! Que que parece isso, ó Não sei se você sabe É babosa, né, gente? Ó, meu Deus Que mente é essa, criança? Gente, então A gente vai tirar toda a... Essa baba aqui da babosa, né? Contém muita aloe vera, gente É o máximo Olha, babosa também É um dos produtos assim Naturais que eu uso, gente Eu uso babosa pra tudo Cabelo, rosto, né? O corpo inteiro É muito difícil usar Mas no rosto e no cabelo Eu tô sempre usando a babosa Aí você vai tirar tudo aqui Tô tirando, tá? Meus amores Já tirei ali o caldinho da babosa Olha Eu estou super atrasada Pra ir trabalhar lá no contêiner Vender meus churros Que delícia Então eu vou fazer bem pouco aqui Porque nem vou passar no rosto, gente Porque Eu tô super atrasada Mas eu vim fazer essa receita aqui pra vocês Como vocês sabem Eu sou daquele tipo, né? Eu mato a cobra E mostro o lepau Ó Você vai pegar, ó Equivalente Uma pitada dessa Vai misturar, gente Misturar Até ir no ficando uma massa Eu coloquei Não misturou direito Não misturou direito, não Eu coloquei e foi pouco Então eu vou colocar mais Que vai ter que ficar uma papinha Eu vou colocar mais Gente Gente Sobrou Joga fora Então eu aconselho Fazer bem pouquinho, tá? Ó Pra vocês verem Eu cortei esse pedacinho de babosa E só usei uma parte, tá? Porque eu vou fazer bem pouquinho Porque isso aqui é um santo remédio Então o que a gente faz? A gente não tem que Ai, babando A gente não tem que fazer A gente não tem que fazer Pra jogar fora, né, gente? Olha o jeito que ficou aqui, ó Agora sim parece Misericórdia, gente Agora sim parece Parece babosa Babosa com bicarbonato Gente Não ficou ainda Do jeito que tem que ficar Eu vou colocar mais um pouco, tá? De bicarbonato Coloquei Coloquei três tantos Desse de bicarbonato Você viu? Três pitadas aqui Com a Com a Final da colher aqui E misturar bastante Gente Misturar bastante Vai ficar Mais ou menos Vou mostrar pra vocês Uma gosma aqui Só que o segredo É diluir os dois Gente Diluir mesmo Com o rosto Super limpo Lava bastante A corrente Limpo mesmo Você vai Prender o cabelinho Aqui no meu caso, né? E vai passar No seu rosto Olha só, gente O tanto que deu aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Ó Vou pegar aqui com o dedo Pra nós ver como ficou Ó Ó Você tá vendo Só como ficou O trem aqui? Meus amores Com o rosto Bem lavado Você vai passar Tá fazendo vai e vem Em todo o rosto Por que em todo o rosto? O bicarbonato Ele clareia mesmo Então vamos supor Que você tem mancha Só aqui Você vai passar aqui Essa parte vai ficar Mais clara do que essa Então você vai ter que Passar em todo o rosto Longe da área do olho Tá em todo o rosto Vai ficar 30 minutos Não ir ao sol De preferência Se você for aquela pessoa Híper esquecida Faça à noite Essa receitinha Tá bom? Fica 30 minutos Lava muito, muito, muito Bem o rosto Tira todo o excesso Todo o excesso E seca o rostinho lindo E passa o protetor solar Tá bom? Passou o protetor Meu amor Aí você pode enfrentar o sol Tá? Que não tem Contraindicação Não vai manjar a sua pele Tá bom? Segue essas receitinhas Passo a passo Em seu melasma Sua mancha de acne De espinha Vai sumir Gostou? Ah! Dá like aí Pô lindo Dá like Dá like Se inscreve E compartilha Pra aquele teu amigo Pra aquela tua amiga Que tá desesperado Com aquelas manchas Que saem no rosto Muitas vezes Fica do sol Muitas vezes Fica de gravidez Muitas vezes Porque trabalha Num lugar Que mexe com muita Coisa quente Entendeu? E é isso que causa Vários tipos de manchas No nosso rosto Meus amores Espero que vocês Tenham amado Esse vídeo É claro Amado Gostado não Amado Tá bom? Gente Tchau Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser